Olhando a maré, sob a luz fraca do luar E mesmo as nuvens, conseguiram apagar Do brilho intenso, e até as ondas eram peixes de ar Por um instante lembrei do começo, lembrei do dia em que ganhei teu beijo Não havia luar, não havia mar, mas foi uma noite dessa que acabei por me apaixonar Com você os melhores momentos, cada dia viagens no tempo Me leva a lembrar os motivos que me fazem te amar Com você os melhores momentos, cada dia viagens no tempo Me leva a lembrar os motivos que me fazem te amar Por um instante lembrei do começo, lembrei do dia em que ganhei teu beijo Não havia luar, não havia mar, mas foi uma noite dessa que acabei por me apaixonar Com você os melhores momentos, cada dia viagens no tempo Me leva a lembrar os motivos que me fazem te amar Com você os melhores momentos, cada dia viagens no tempo Me leva a lembrar os motivos que me fazem te amar Com você os melhores momentos, cada dia viagens no tempo